Eu Vim O Verbo Vivo andando sobre o chão Jesus Caminhando em minha direção Tremenda graça Vejo o Cristo E ouço o Pai dizer Esse é o meu Filho amado Em quem eu me deleito Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Esse é o meu Filho amado Em quem eu me deleito Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Eu vi O amor do Pai É o Filho revelar O Rei Decidiu Em homem se Me tornar Esse é o meu Filho amado Em quem eu me deleito Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Em quem eu me agrado Em quem eu me agrado Recordo ao Senhor Esse é o meu Filho amado Em quem eu me deleito Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado Esse é o meu Filho amado Esse é o meu Filho amado Em quem eu me deleito Esse é o meu Filho amado Em quem eu me agrado